E aí, rapaziada, campeada top aqui em Rio das Pacas E aí, rapaziada, campeada top aqui em Rio das Pacas Tá gritando Pitigoreta Ali, ó Fêmea, chiano Ó, baianinho também Preto tá chiano, solto Canta muito o grego, solto é... é máquina o pitiguari tá louco o engordo é top lá é muita ordem mesmo o engordo é top quando passar um chega em casa chega louco solta aí tira onda é isso aí vamos que vamos o passarinho tá no engordo apareceu um monte de solto já aqui passando fêmea o passarinho chega fica encharcadão com o engordo da fêmea fica louco também quando sai daqui para ir para casa chega em casa voltar para quebrar muito canto ver se dá para ver o preto ole ona voa agora o passarinho fica louco muita hora O garixo já está esturrando lá Muita ordem Olha aí Solto Já está cheando solto também Olha ele aí Tiringa O engordo foi top com ele Viu Pardinha solta Ficou louco Puxando os fiapos do ninho Gostei da campeada O engordo foi top Para o garoto Aí é Tiringa Ainda está cantando um pouco frio Não está com aquela Aquela fibra Aquele canto forte não Já está frio O passarinho não está 100% não Está cantando mas Ainda não está 100% Ele gostou da campeada Está se aninhando muito Isso é o que importa O passarinho pega o engordo Bom Ele não está 100% não Ele está Está cantando Mas não está Ainda como eu quero que ele fique não Ele vai chegar se Deus quiser Vai chegar com o passarinho a máquina Engordo top Dos passarinhos Tirei ele da agora Ele já está encharcadão Muita fêmea solta Passarinho ficar Louco Engordo top Bom demais Filhotinho Chiana Filhotinho Papacapim Cois espelte Coisa filhotinho Obrigado.